No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus se apresenta a uma multidão faminta. Uma multidão que no dia anterior estava com Ele no outro lado do mar da Galileia. E naquela ocasião, Jesus em sua compaixão benevolência, mas não apenas uma compaixão terrena, quis mostrar àquelas pessoas algo muito especial acerca de quem Ele era. Jesus multiplica pães e peixes e sacia a fome de uma multidão de mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus multiplicou pães e peixes no dia anterior e essa mesma multidão persegue Jesus no dia posterior, para então poder ter novamente pão, para poder experimentar novamente do peixe que Jesus havia multiplicado. Essa história, ela é muito icônica, porque ela mostra essa fome e essa sede que todos nós temos. Ok? Todos nós temos fome de comida material, temos fome de pão. Porém, essa fome de pão, essa sede de água que nós possuímos, com certeza apontam para uma fome e uma sede muito mais profunda que eu e você temos. E Jesus então, quando recorrido por essa multidão novamente, para que Ele pudesse alimentá-la, Jesus se apresenta a eles como sendo o pão da vida. E então Jesus diz a essa multidão, se vocês voltarem a comer de pão, vocês novamente terão fome, mas se vocês comerem de mim e fazerem a minha vontade, vocês jamais terão fome, porque eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, nós nos confundimos acerca da nossa real necessidade. Em muitos momentos, nós recorremos às coisas da vida, às coisas daqui, pensando que nós precisamos de mais um amigo, mais uma namorada, precisamos de mais uma carne, precisamos de mais um nutriente, achando que isso vai nos satisfazer. E é bem verdade que todos nós precisamos dessas coisas, entretanto, a grande verdade que esse texto e essa pronúncia de Jesus nos aponta é de que nós precisamos somente dEle. Ele é o pão que mata a nossa fome para toda a eternidade. Ele é o pão que sacia-nos por completo e acaba com essa insatisfação profunda que eu e você temos originalmente. É necessário que eu e você reconheçamos que mais do que o pão, mais do que o peixe, nós precisamos do pão da vida. E o pão da vida é Jesus. Ele é o grande pão da vida. Este menino que nasceu em Belém da Judéia se apresenta a toda a humanidade como o pão que mata a fome dos famintos. Que você, nesse Natal, possa usufruir do pão da vida e comer para a vida eterna.